Música Todos os dias, toda manhã Sorriso aberto de roupa nova Passar em preto de terno branco E nunca vai esperar o trem Todos os dias, toda manhã Ele sozinho na plataforma Ouvi o apito, sente a fumaça E vê chegar o apito, o trem E acontece que nunca parou Nessa cidade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o gato que acendou O gesto humano que mudou no ar O abandono fica maior E lá na rua desaparece a sua fé Homem que é homem, não pede esperança Não o trem vai parar Quem é bem novo, não Quando é pro sonho, não Qualquer dia tem que parar Se piqueza toda manhã Sorriso aberto de roupa nova Obrigado 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 Obrigado